Olá pessoal tudo beleza esse aqui é um tripé que eu fiz entendeu ele é muito bacana entendeu é muito fácil você tá fazendo ele é totalmente quando precisa é muito em conta lisa ele vai mover para a direita para baixo para um lado e para o outro beleza para você tá fazendo a melhor filmagem você pode mover para esquerda para direita assim e ela é muito fácil de você tá fazendo e muito barato de você quiser colocar ele de mesa e você quiser colocar ele mais alto eu o projeto que eu tenho é muito melhor muito mais bonito que eu vou tá fazendo você também ficou muito bom e é muito fácil de tá encaixando ele vou encaixar o celular ele não solta tá vendo ele é tudo de ppc pessoal muito fácil de você tá fazendo apertar um pause e aí pessoal esse esse aqui vai ser a minha base esse cano aqui ele eu fiz um todo de meia beleza esse aqui é três quartos eu vou fazer o pezinho dele maior para mim tá colocando que vários tamanhos de canos para encaixar o maior o de meia eu estou utilizando esse aqui tem cerca de 30 cm pessoal menos que nem metro beleza então 30 cm de tá colocando que é de três quatro beleza e vou tá marcando ele para tá cortando vou tá utilizar uma cegueta para estar serrando ele beleza demorar um pouquinho mas dá para ser beleza eu vou ser raiva a ideia tá aqui embaixo em três partes beleza vou ficar um pause para tá serrando só um minutinho aí pessoal tô quase serrando um ato já tem que serra mais dois lados beleza aí pessoal é um pouquinho difícil você tá cortando mas quando você cortar uma parte você encaixa ela assim ó que fica muito mais fácil para você serra beleza aí pessoal rapidão já cheguei agora bota só mais uma parte aí pessoal já cortei já os três pedaços também não deixe dessa forma deu corte desse lado desse lado desse lado para cortar mais certo possível como você tá riscando ela com lápis corrisquei aquele lápis beleza então eu vou tá utilizando uma luva com uma luva de cola de meia e um é de meia não de 3 4 e vou tá utilizando um um é um é um é um é um é um é um redutor é de luva de 25 o cano também é de 25 3 4 e vou tô utilizando uma luva de corrida de meia, esse aqui é de meia mesmo, aí pra mim tá fazendo a base de outro pé eu vou tá vindo aqui no foguinho aqui, pode ser no fogão também, o fogão é mais rápido, entendeu? só que eu acho melhor pra moldar, entendeu? você molda ele melhor, molda ele mais direito, esse aqui é a vela que eu fiz a base, vou colocar aqui mais perto pessoal pra ficar melhor pra vocês visualizar, vamos ver aqui que a câmera tá pegando direito, entendeu? aqui ó, aqui já dobrou, tá vendo? só, tinha queimado mais pra cima um pouco o que acontece, você vai descer ela assim ó, e vai medir a forma de tripé aqui você vai apertar ela, e vai dar uma olhadinha na água aí você amassando assim ó, tá vendo? dessa forma, ele fica muito mais duro essa daqui também eu vou tá amassando ela fina, não ela mais, pra ela ficar mais dura e você tem que fazer isso com as três pernas, vou apertar um pause e não vai ficar muito longo o vídeo aí pessoal, já tá praticamente pronta a minha base do meu tripé eu vou afinar esse cana aqui ó, aquecendo essas partes e apertando e molhando, beleza? apertar mais um pauzinho aí pessoal, tô fazendo, amassando ela, tá vendo? vou ser bem esquentando aqui, é um pezinho ela fica flexível, aí você faz isso aqui e molha na água, beleza? aí pessoal, eu já fiz duas partes, tá vendo? as duas partes já tá prontas, vai faltar só mais uma pra ele ficar mais fixo possível e só rapidão, já fiz a base toda, beleza? foi muito fácil tá fazendo e rápido pessoal, agora vou mostrar a outra parte essa aqui é a redução de 50, deu para a lua, a redução de meia para a lua de 50, beleza? eu vou tá colocando aqui o comparsinho detergente para entrar melhor é bom você tá batendo, porque eu não vou tá colando ela, beleza? você vai bater nela até ela encaixar tá bom? aí, hoje encaixou quase tudo, beleza? aqui eu dei uma aquecida para encaixar ela, fica fácil, encaixe, beleza? pra não ficar dificultando pra encaixar, beleza? então apertar o pause aqui eu fiz o mesmo processo, eu aqueci ali no foguinho, entendeu? e encaixei aqui e mexi um pouquinho para ele ficar mais fácil para encaixar, beleza? agora eu vou fazer a base, vou tá acerrando ele aqui fazer a base para encaixar o celular aí você tá acerrando, deixar dois dedos acima e vai calcular quatro dedos mais ou menos o tamanho do seu celular e um pouco a mais e mais dois dedos acima do seu celular para tá cortando, beleza? aí pessoal, eu cortei ele na média de 16 cm pra ele não precisar ser maior que esse agora eu vou ter que fazer três cortes nele também vou te cortar ele aqui, ele aqui, ele aqui pra tá abrindo ele, beleza? e aí pessoal, já acerrei uma parte agora eu tô acerrando uma outra, beleza? e aí pessoal, já acerrei as três partes agora eu vou tá aquecendo ela entendeu? vou tá aquecendo ela daquele jeito aquecendo aqui a perninha dela não tá abrindo ela aí ela abre fácil, tá vendo? você vai abrir só duas pernas não precisa ser mais de duas aí eu vou abrir assim, ó, não é? pra encaixar o celular eu vou tá aquecendo essa ponta aqui essas ponta aqui, ó e eu vou cortar ele depois, beleza? e vou tá fazendo isso aqui, ó tá dobrando ele tá onde que o celular vai ficar apoiado e você vai aquecendo e vai dobrando assim, ó, tá vendo? o celular vai ficar aquecendo, ó deixa eu te mostrar ele vai ficar desse jeito aqui, ó, beleza? essa parte de cima eu vou dobrar ela vou cortar um pedacinho vou dobrar ela até aqui, ó aí quando eu vou encaixar ela eu vou só abrir e tu, tu encaixa fácil, beleza? apertar um pause aqui pessoal, já tá pronto a minha base aqui, beleza? agora eu vou só dobrar aqui pra ele tá encaixando aqui embaixo ele ficou bem firme, tá vendo? eu já cortei ele depois vou cortar mais uns pedacinhos aqui pra acertar, beleza? e eu vou dobrar aqui depois no meu celular vou dobrar aqui no fogo entendeu? esquentar aqui no fogo e vou dobrar ele aqui, ó até que assim, ó no meu celular, entendeu? nesse daqui não vai dar pra mostrar como que vou dobrar ele como que vai ficar vou dobrar com um pedaço dele como que o canapé mareável e vou te mostrar aí pessoal eu já dobrei lá, ó vou mexer aqui no meu já dobrei ele, beleza? aqui, ó colocar mais perto por hora não sai não, ó aqui, se você quiser dobrar essa peradinha depois eu vou tá fechando como eu vou tá fazendo será que eu tô fazendo a filmagem? esse aqui eu não faço filmagem é só pra fazer o teste vou dobrar de jeito aí você pode tirar ele assim, ó tá vendo? ou pode tá colocando ele de lado mas como eu vou fazer a dobragem aí você vai só encaixa ele assim vai puxar aqui pra cima, tá vendo? puxa ele pra cima e encaixa não vai ter uma trabalhada até aqui eu vou fechar de um lado e do outro agora eu vou te mostrar como você vai fazer a dobradiza pra ele ver ficar pra um lado e pro outro beleza? você vai tá serrando o cano cerca de desse tamanho aqui mais ou menos vai tá serrando dois pedaços desse tamanho beleza? eu vou serrar aqui e vou mostrar agora, beleza? só um minuto e aí pessoal já serrei os dois tamanhos tá vendo? ele tem cerca de vou tá medindo aqui pra você ver cerca de dois centímetros e meio cada certinho dois centímetros e meio beleza? eu vou tá ligando aqui o ferro de solda vai tá aquecendo eu esqueci de ligar antes de fazer o vídeo aí eu vou vir aqui no meu negócio eu vou apertar um post por causa do caminho eu tô passando ali faz barulho aí pessoal voltei aqui de novo por causa do meu pastor ali abafar a gravação beleza? aí eu vou tá aquecendo ele aqui ó esse aqui é muito bom pra você tá moldando entendeu? é bom você fazer esse aqui pessoal você fazendo fogo ele é grande você esquenta a mão pra queimar a mão ou aquece a peça toda onde você não vai querer entendeu? não é bom você aquecer ela toda só aquecer ela porque eu vou virar aqui direito desculpe vou te mostrar melhor quando tudo tá aquecendo aí tá vendo que ela vai ficar mole? aí eu vou aquecer de um lado e do outro vou vir com o alicate aqui e vou apertar ela assim ó arretar ela vai arretar ela assim ó é melhor com o alicate que o alicate deixa ela retinha tá vendo? e você vai dobrar ela aqui em cima assim ó forçando pra cima aí tá vendo? ela ficou até melhor que a outra que eu fiz porque é a primeira vez né? agora eu vou aquecer do outro lado vou apertar um pause pra não ficar muito grande o vídeo aí pessoal a outra parte vou tá aquecendo de um lado e aquecendo ela do outro lado e vou tá apertando com o alicate aqui embaixo entendeu? você vai abrir aqui em cima e vai apertar aqui embaixo ó ela vai moderar ela beleza? aí você segura aqui e faz assim ó aí ó vou lá na água apertar um pause aí pessoal já fiz já aqui ó já passei aqui como que ele ficou aí encaixa aqui certinho tá vendo? vai mover pro lado e pro outro o que que eu vou fazer? vou vir com ferro de solda com ferro de solda ou você pode vir com ferro esquentado ali entendeu? e vai segurar ela aqui ó vou colocar certinho vai mirar no meio dele e vai vir furar ó e vai furar ele também do outro lado atravessando ele todo aí eu tenho que alargar o furo beleza? aí apertar um pause aí pessoal já enfiei o parafuso e parafusei fiz o furo passo o parafuso e aperta a porquinha aí você vai ver que ele vai tá movendo pra um lado pro outro beleza? bem devagarzinho não vai tá agarrando muito mas não vai tá parando vai tá é muito muito bom beleza? aí eu vou aquecer essa ponta aqui pra te mostrar o que que eu vou fazer com ela pra mim fazer essa boca aqui ó pra você tá fazendo essa boca eu vou tá encaixando aqui no cão você vai encaixar ele de lado tá vendo aqui ó de lado e vai tá virando ele aí ó ele já entrou a beirada aí depois você vem aqui ó no meio encaixa ele aqui e vou tá aquecendo mais você tem que fazer cerca de um dedo e pouquinho pessoal faz um dedo e meio pra aquecer ele bem pra tá fazendo essa boca porque vai ficar tudo de encaixe pessoal e você vai poder encaixar ele pequeno bancado o grande tá vendo esse aqui eu vou deixar aqui ó só que eu tenho um cano maior vou colocar ele grande pra colocar no chão pra tá fazendo filmagem do chão entendeu aí ó ele fica bom pra você tá regulando aí você pode colocar ele aqui em cima se quiser eu vou tá afinando essa ponta aqui pra tá encaixando melhor entendeu o encaixe ficar um encaixe rápido e um encaixe bom beleza beleza aqui ó beleza ó ficou bem ficou bem agora aí eu vou te mostrar você pode encaixar ele assim ó tá vendo aqui encaixar aqui ó aí você pode tá movimentando ele pra cima e pra baixo pra você tá fazendo sua filmagem pessoal vou mostrar aqui direito como que ele ficou grande pessoal tá vendo e se você quiser colocar menor vou te mostrar o encaixe como que ele ficou beleza você tira o encaixe baixo beleza vou terminar o vídeo beleza beleza